Música 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 Que é que continua? Música 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 E a gente me pica, com a vida saiu do peixe do farol E o ciclo da destina, e a visão dos perigos de chegar E o lugar de ser de linda, e a cima é da barata E o mundo do fundo do fundo do fundo do fundo do fundo E o centro de rádio, os nossos adeptos sempre a esperar Pois bem, cheguei, quero ficar bem à vontade E na verdade eu sou assim E o subidão dos sete mares, na verdade eu sou assim E o ciclo da destina, e a cima é da barata E na verdade eu sou assim E o subidão dos sete mares, na verdade eu sou assim Uma luna de menina, com a clareza e o brilho do cristal Lançando as cores dessa vida, com colorida a alegria de chegar E em 20 menos, e o terceiro em panela, e a cima é da barata E o cuiro do fundo do fundo do fundo E o ciclo da destina, e os seus adeptos sempre a esperar Pois bem, cheguei, quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou você Descobre todos os sete mares Navegar eu cheguei Céus que cabem a vontade Na verdade eu sou você Descobre todos os sete mares Navegar eu cheguei Uma lua e uma luna Com a clareza e o brilho de cristal Todas as cores nessa vida Eu vou ouvindo a alegria de chegar Eu vou ouvindo a alegria de chegar Eu vou ouvindo a alegria de fazer o mar De nascer marido amarela Oh, 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 oh Eu vou ouvindo a alegria de chegar De nascer marido amarela Oh, 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 oh Eu vou ouvindo a alegria de chegar Céus que cabem a vontade Na verdade eu sou você Descobre todos os sete mares Navegar eu cheguei Céus que cabem a vontade Na verdade eu sou você Descobre todos os sete mares Navegar eu cheguei Obrigada Obrigada Excelente Obrigada 017 aqui 016 Será como vocês Mães